Os funcionários abriam a loja para receber um caminhão com mercadorias quando foram surpreendidos por um assaltante. Ele pretendia roubar aparelhos eletrônicos. A porta estava encostada, ele entrou e abordou a menina. Ele pediu para tirar umas bolsas da sacola e disse que só queria notebook e celular. Não queria nada da gente. O menino viu, estava na porta, a chave estava na porta. Ele foi, trancou a porta e com ele lá dentro. Foi traumático para você? Com certeza. Com a arma perto de você, nada é bom, né? O que você pensava no momento? Eu ia morrer. Segundo os policiais, o assaltante chegou em um carro com mais três pessoas ainda não identificadas. A Dilson Pimentel Dantas, de 23 anos, manteve dois funcionários reféns com uma arma de fogo apontada para as vítimas. Para liberá-las, ele exigiu a presença da imprensa. O câmara vai entrar, vou passar lá na frente, a porta está aberta. O câmara e a repórter é que você está com um crachá na mão. Entra! 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 Em seguida vai entrar o comandante, viu? Pera aí, pera aí! Pera aí! Pera aí! Deixa a porta agora aí! Vai ficar só! Não, pera aí! Eu vou largar a arma! Tá! Eu venho lá, tu! Pera aí, tu! Tá o que tá na mão! Tô na mão, tá ligado aqui, o outro aceso! Ó! Ó, ele guardou a arma, o suadarrão jogou a arma, ele jogou a arma, ele deitou no chão. Pronto, beleza! Quem tem problema, quem tem problema. Pronto, para o lado de nós, costa, 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 costa. Pronto. Pronto, para lá. Beleza! A polícia tentou, até o momento, negociar com o bandido. A negociação foi feita com calma, diga-se de passagem com muita calma. Até o momento, não sabemos se alguém teve algum tipo de lesão, mas os funcionários saíram em colunas. Com a chegada do nosso comandante, mais um reforço, a confiança foi estabelecida. Ele encontrava-se com uma pistola .40, vamos encaminhá-lo para a delegacia, para o delegado proceder ao autobutusão e em favor. Assalto frustrado no Boa Emédia, uma hora. O assaltante foi encaminhado para a 18ª Delegacia do Município.